Eu sou o Venom, e eu quero que todos vocês deixem o like, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal, caso contrário eu vou devorar sua cabeça, e agora assiste o vídeo até o final. Uau, galera, olha quem eu estou vendo ali na frente, parece o Homem-Aranha dirigindo um carro velho, ele está por ali. Ei, pessoal, é o Homem-Aranha, será que ele... O que é isso? Nossa, o carro dele é muito ruim, parece que ele vai... Nossa, ele está batendo em tudo. Dá um tiro. Eita, prela! Não, o Homem-Aranha! Calma aí, cara, calma aí. Ei, 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 volta aqui. Nossa senhora. Galera, o Homem-Aranha Borda está fazendo umas coisas que eu nunca vi, ele está completamente louco. Olha ele lá. Nossa senhora, a gente vai ter que ir lá falar com ele para ver o que está rolando, porque o carro dele está tão ruim e tão louco assim. Homem-Aranha, volte aqui, Homem-Aranha, já deu. O que é isso? Homem-Aranha, pode parar o carro, ele atropelou os civis, galera. Eu vou ter que usar a minha arma de reviver civis aqui. Calma aí, aqui. Levanta, dono. Isso, vou salvar a galera aqui, pessoal, porque eu não posso deixar eles se machucarem, coitados. Eles não fizeram nada. Pode levantar. Homem-Aranha, para esse carro, Homem-Aranha! Homem-Aranha? Uou! Para, Homem-Aranha, para! Nossa! O que aconteceu, Homem-Aranha? Você estava louco com o seu carro. Oi, pessoal. Aqui quem fala é o Homem-Aranha e eu estou em mais um vídeo... Caralho, você está me metendo com a minha vida, garoto! Ah, então, Homem-Aranha, é porque eu estava bem aqui e daí eu vi um carro completamente louco. E é melhor nós explodirmos ele! Não! Não, não exploda meu carro, eu adoro ele! Ele é muito bom, na verdade, ele é um pouco ruim. Ah, já sei, Homem-Aranha. Então, já que você não quer que eu exploda seu carro e ele é uma porcaria, nós podemos fazer esse vídeo colecionando carros do Homem-Aranha! Como que vai colecionar meu carro, garoto? Sim, eu só tenho esse! Entra aí! Você é muito gozado! Nós temos esse daqui, então nós vamos ter que ir em busca do próximo carro do Homem-Aranha. E no fim, nós vamos ter que colecionar todos os carros possíveis do Spider-Man. Galera, será que nós vamos conseguir fazer uma hiper-mega-blaster coleção de carros do Homem-Aranha aqui no GTA V? Comenta aí embaixo, hashtag Homem-Aranha, se você gosta desse super-herói. Eu adoro ele e eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer uma hiper-mega coleção irada. Então, Homem-Aranha, o que você estava fazendo por ali? Você estava derrotando algum vilão? Ah, eu estava gastando aí! Está muito legal, estou gastando com a galera! Tá bom, esse carro é bom porque ele não tem portas, mas o ruim dele sabe o que é? Ah! Ah, que ele usa nisso com barulho! Tá, tá, vamos deixar ele aqui e aqui vai ser... Ah! Cuidado! Ele é autodestrutivo. Garoto, cuidado! Ah, para! Pula dele, pula, pula, pula! Pronto, pronto, deixa ele aí. Beleza, o primeiro carro nós já temos colecionado. Agora, nós temos que ir em busca... Não faz isso não, Homem-Aranha! Nós temos que ir em busca do próximo veículo do Homem-Aranha, que eu acho que é uma moto. E ela fica mais ou menos por aqui, ó, nesse aeroporto lá longe, lá perto do Velho Oeste de Los Santos. Então, nós vamos ter que ir para lá para ver se a gente consegue arrumar a bate... Não, bate não, a aranha-moto! Vamos indo, Homem-Aranha, com esse foieagem da PM! Uau! Estamos chegando, estamos chegando! Nossa, tem vários guardas! Atropela, atropela! Não! Nossa! Ah! Cuidado! Não! Toma aqui, Homem-Aranha! Essa vai, vocês são Homem-Aranha do mal! Ah! Ai! É para atropelar eles, não eu! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom! Eu vou... Se você tirava essa moto de perto, garoto! Essa moto... Eu vou roubar a moto, vou roubar a moto! É a moto do Homem-Aranha, vou pegar para mim! Você é muito burro, você atropelou a moto agora! Ela tá de cabeça para baixo, eu não consigo pegar! Espera aí! Ai! Ai! Nossa, que... Sai do carro, vamos derrotá-los assim, na batalha! Uou! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Toma! Garoto! Toma! Eu ia fazer uma... Eu vou acabar com tanto deles! Não! Para! Para! Você tá me machucando! Vai, minha aranha! Foi! Não foi não, falta um! Toma, miserável! Pronto! E o Homem-Aranha é mais feio? Eu não sou assim não, garoto! Nossa, esses Homem-Aranhas eram muito feios, mas agora nós conseguimos a moto! Beleza! Vamos embora para a coleção! Não cabe eu! Não cabe você? Então valeu! Uou! Ela solta! Nossa, galera, nós conseguimos o primeiro veículo! Quero dizer, o segundo veículo da coleção de veículos do Homem-Aranha aqui no GTA V! Agora, bora levar ele lá para o lugar... Ai! Eu bati! Bora levar ele lá para o lugar onde tava! E daí, quando a gente chegar lá, eu volto! Caramba, estamos chegando aqui! Beleza! Mais um veículo para a nossa incrível coleção de veículos do Homem-Aranha! Chegamos! Um minutinho! Toma! Acabou com essa palhaçada, Homem-Aranha! Você vai ter que me ajudar a colecionar os carros agora ou eu vou te matar! Vamos indo em busca do próximo veículo! Colecionar o que, garoto? Os seus veículos! Vamos lá, Homem-Aranha! Homem-Aranha tá dando torto! Olha, Homem-Aranha! Tá, Homem-Aranha! Vem cá, vem cá! Nós agora, nós vamos ter que ir em busca do seu próximo veículo, que ele fica na rinquinta com a Brother e com a Quenway! Cuidado, Homem-Aranha! Você está assustando os pedestres! Caramba! Esse Homem-Aranha deve ter algum déficit de atenção! Ele é muito louco! Bora para a próxima localização! Vamos chegando, Homem-Aranha! Olha lá o carro! O carro do Everest está batendo em umas pessoas! Nossa, o carro do Everest... Uou! Já tem um maluco aqui! Uou! São um... Calma, calma! Para, para, para! Nossa! Paramos, paramos! Vai, bate neles! Parece que são Homens-Aranha... O que está acontecendo? Abriu até o mapa! Vai, toma! Eles são muito fortes! São Homem-Aranhas espíritos! Toma! Vai, Aranha! Bate neles! Cuidado! Nossa, eles são muito poderosos! Eles são... A minha arma não atira! A minha arma não atira! Droga, droga! Toma! Toma! Também que eu tenho a minha espada suprema! Big Berta! Toma! Nossa! Eles soltam uma fumaça aqui! É tóxica! É tóxica! Toma! Toma, cara! Toma! Toma aqui, ó! Homem-Aranha é maluco! Vai! Pronto, parece que... Não! Ah, eu tô acabando com eles com a minha arma super sólida! Você acabou com o carro, seu idiota! Vai, desvira o carro! Ele só virou, garoto! Desvira o carro, desvira o carro! Toma! Toma! Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo! Vê se... Tá, não, tá, não! Morreu! Pronto, morreu! Vai, desvira o carro agora, Homem-Aranha! Ai, que loucura, cara! Nossa, esse carro parece ser muito irado! Uau! Pronto, 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 garoto! Só cabiu, garoto! Vê se só cabiu! Entra, entra! Vê se entra! Cabe não, eu vou... Cabe dois! Uuuuh! Nossa, esse carro é muito incrível! Nossa, que da hora, moleque! Eu nunca tinha visto um carro do Homem-Aranha tão tecnológico assim! E esse carro aqui vai ser o mais legal para a nossa coleção! Galera, vocês viram esse carro incrível que o Brick e o Homem-Aranha acabaram de conseguir? Eu achei muito incrível! Ele é branco com os flashes azuis! Tudo bem que foi muito difícil de conseguir porque nós tivemos que derrotar homens-aranhas espíritos que soltavam fumaça pela boca! Mas foi muito divertido e valeu muito a pena porque olha esse carro épico! Ai, ai! Beleza, Homem-Aranha! Agora vamos levar esse carro lá para a nossa coleção porque a nossa coleção está ficando cada vez mais linda e bonita! Claro, meu amigo! Ai, caramba! Que botão é esse aqui? Homem-Aranha! Uou! Homem-Aranha! É um piloto! Uou! O carro voa! Nossa, que legal! Ele voa! Que carro incrível! Ele voa muito alto! Agora o TVO, hein? Isso aqui é uma coleção do Homem-Aranha! Cuidado! Eu sou um excelente piloto! Agora, calma aí! Onde é que a gente está fazendo a coleção mesmo? Acho que é por aqui! É perto da delegacia! Uou! Você que apontou o carro! Quase que você acerta essa linda garota! Calma, deu certo, deu certo! Desviramos! Ih-ha! Ih-ha! Uou! Valeu muito a pena! Cara, esse aqui sem dúvidas é o carro mais legal de todos os Homens-Aranhas que a gente roubou até agora! Já temos três carros para a coleção Homem-Aranha! Graças a Deus! Agora, bora pegar mais dois! Homem-Aranha, estamos chegando na próxima localização! Uou! Tem um pouco-aranha! Olha isso! Não! Homem-Aranha não era para você ter feito isso, Homem-Aranha! Sorte que esse carro tem superpoderes! Homem-Aranha não atropela! A gente tem que ver se eles são do bem ou do mal! Ah! Eles são do mal! Vai! Eles são do mal! Vai, Homem-Aranha! Uou! Homem-Aranha! Calma, Homem-Aranha! Assim não tem graça! Ai! Toma aqui, seu idiota! Toma, pago, seu bacon! Seu bacon! Ah! Bacon! 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 Você não tem superforça, Homem-Aranha? Ai! Ah! Tenho sim, quer ver, garoto! Cuidado! Toma! Uou! O Homem-Aranha tem armas Stark muito legais! Pegamos! Pegamos o carro! Vambora, Homem-Aranha! Vamos botar na nossa coleção! Venha, Homem-Aranha! Vai, 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 vai! Sobe no carro! Sobe no carro! Erra! Ha! Galera! Nós conseguimos mais um carro super incrível! E esse aqui é o verdadeiro Aranha Móvel! Agora, a nossa coleção está mais legal do que nunca! E bora botar ele lá com os outros, né? Erra! Chegamos, Homem-Aranha! Ah! Uh! Beleza, meu grande amigo! Agora, só falta mais um veículo pra nós finalizarmos a nossa incrível coleção! Mais um? Isso, mais umzinho! Mais um, garoto! Estou cansado já, garoto! A gente tem um, dois, três, quatro, cinco... E eu não imaginava que eu ia ter essa coleção de carro! Então, Homem-Aranha, mas o último veículo é um veículo secreto! Você vai ter que vê-lo! Você vai amar, Homem-Aranha! Ah! Estou chocado! Vamos ver ele que eu estou animado, garoto! E olha só, depois que você entrar nesse veículo secreto, você vai se transformar numa versão evoluída do Homem-Aranha! Sério? Estou animado! Vou dançar pra você! Vou virar o Homem-Aranha com glacê! Galera, olha isso! O Homem-Aranha dançando! Agora ele parou, mas ele estava fazendo uma dança muito louca! Olha lá o Homem-Aranha dançando, que loucura! Bora agora pro último veículo! E vai ser muito legal! Você tem que ficar no vídeo até o final! Porque o Homem-Aranha, ele entrando nesse veículo, ele ganha super garras azuis, tipo o Doutor Octopus! Muito da hora! Então, bora lá! Homem-Aranha! Estamos chegando na última localização! Não atropela! Vamos! Ai, vai, vai! Não atropela, eu não entendi! Homem-Aranha, eu preciso de sua ajuda! O carro supremo está ali! Você tem que derrotar esses Homem-Aranha e você vai se transformar em um deles! Vai, Homem-Aranha! Ai, sério que eu vou ficar todo bonitão assim? Toma! Garoto, é muito os Homem-Aranhas! A gente vai demorar a derrotar todos eles! A gente vai precisar de alguma arma mais poderosa, por exemplo, uma bazuca! Cuidado pra não explodir o carro! Toma! 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 Agora é festa! Isso vai dar merda, garoto! Vai dar ruim, vai dar ruim! Eu já sei o que eu vou fazer! Fica aí, garoto! Fica aí! Você pode usar a sua bazuca normalmente enquanto eu sair com esse carro! Vai, Homem-Aranha! Pode usar! Pega o carro, Homem-Aranha! Cuidado! Você vai evoluir com esse carro! Ah, então eu vou desligar! Homem-Aranha 3! Toma! Uou! Nossa! Quantos Homem-Aranha 3? É muito! Tem mais de 3 aqui! Homem-Aranha 3! Ai, caramba! Uou! Nossa! Eles têm muita vida! Eles são muito poderosos! Eles estão me atacando! Meu jogo está até lagando, Homem-Aranha! Ah, garoto! Uou! Cadê você? Eu estou aqui! Você já evoluiu dentro do carro? Eu já evolui! Olha só, garoto, como eu estou! Cadê você? Não, Macarona! Vamos fugir! Vamos fugir! Vai, 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 vai! Mete a fuga! Vamos, garoto! Eu evoluí! Graças a você, garoto! Eu nunca iria ter acontecido isso na minha vida! Que loucura, Homem-Aranha! Esse cara é muito rápido! Vai dirigindo lá para a nossa coleção! Galera, olha que incrível! Nós pegamos o carro supremo do Homem-Aranha e finalizamos a nossa coleção de carros araclídeos! E, além disso, o Homem-Aranha evoluiu para uma versão deus do Homem-Aranha! Bora ver mais isso agora! Homem-Aranha, estamos chegando na nossa localização da coleção dos carros! Chegamos! Esse é o melhor carro, garoto! E eu acabei de virar o Homem-Aranha deus! Uou! Galera, essa aventura foi a mais épica de todas! Então, deixa o like, se inscreve e até a próxima! Valeu, falou e fui! Valeu! Ah!